Ladies and gentlemen, boys and girls, do you speak English? Não me venha responder essa pergunta com Teacher, eu não falo muito inglês, eu não falo inglês, eu não falo direito I don't speak English very well, no I don't speak English, nada disso pessoal O primeiro erro que você faz ao falar é dizer que não fala inglês Se você não sabe muito mesmo, mas ainda assim você está aprendendo a falar inglês E tem noção, por exemplo, a pessoa fala, ah eu sou inglês do zero Não é, você sabe o que é delivery, você sabe o que é um hot dog Assim, a maioria das pessoas sabe o que é um hot dog Então essa é a questão, é você saber que você sabe muita coisa Quando você fala pra uma pessoa, I don't speak English very well Sabe o que acontece? A pessoa perde completamente o interesse de falar com você São detalhes, são coisas pequenas que realmente fazem toda a diferença na hora de você falar inglês Quando alguém te perguntar, do you speak English, você fala, yes I do Acabou E aí tenta se comunicar Se você falar que não fala muito bem, a pessoa vai perder interesse e vai embora Essa é a primeira dica que eu tenho pra falar pra você Mesmo que você fique engasgando e tal É prática gente, tem que colocar a prática em dia E a prática, ela é mil vezes melhor quando você faz amigos E não quando você está numa sala de aula É muito melhor você falar com amigos, né? Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vai te dar ouvido Que vai querer te ajudar a falar Quando você parar de falar I don't speak English very well Não se coloque pra baixo Porque quando você faz isso, a pessoa percebe A minha mãe falava Não se abaixe muito não que você mostra Né? É verdade Pois é, se abaixa muito não Mostra o que você sabe Porque você já sabe alguma coisa De repente ele não sabe nada de português Então já é uma vitória pra você Você já sabe mais do que aquela pessoa Então faz isso Você vai se surpreender I'll see you in the next class And tip or whatever And rock on!